Um gol de bola parada derrubou o Red Bull Brasil na estreia no Campeonato Paulista da Série A2. Na noite desta quarta-feira, a equipe perdeu por 1 a 0 para o São José, no estádio Martins Pereira e São José dos Campos. Confira os melhores momentos da partida. O São José abriu o placar logo no primeiro ataque. Aos oito minutos, após o cruzamento da direita, o meia Diego Padilha cabeceou e o goleiro Júlio César mandou para escanteio. Na cobrança, o atacante Leandrinho apareceu livre na área e tocou para o gol. Empurrado pela torcida, o time da casa se manteve no ataque e teve outra chance aos dezoito minutos. O meia Diego Padilha cobrou falta da direita e o goleiro Júlio César mandou para escanteio. O Red Bull Brasil teve a primeira chance aos vinte e seis minutos. O volante Vinícius Kis cobrou falta da esquerda e o atacante Denilson cabeceou por cima do gol. Aos trinta e um minutos, o meia Alex William fez boa jogada na esquerda e cruzou. O atacante Denilson pegou de virada e chutou à esquerda do gol. O segundo tempo foi todo de pressão do time campineiro em busca do empate. Com quarenta segundos, o atacante Denilson recebeu na área, girou o copo e chutou, mas o goleiro Marcelo Pitol fez boa defesa. Aos dezoito minutos, o Wesley puxou contra-ataque e a bola sobrou para Fernandes, que chutou de fora da área, mas a bola subiu muito. Aos trinta e dois minutos, Vinícius Kis cobrou falta da entrada na área e Marcelo Pitol mandou para escanteio. A melhor chance do Red Bull Brasil aconteceu aos trinta e sete minutos. O lateral Triguinho cruzou da esquerda e Denilson cabeceou quase dentro da pequena área, mas o goleiro Marcelo Pitol fez grande defesa e evitou o empate. Após o jogo, o técnico Emerson Maria fez uma análise da estreia do Red Bull Brasil na competição. Nós não começamos bem, os primeiros quinze minutos o São José impôs um ritmo forte, nos pressionou e conseguiu marcar o gol. E a partir dos vinte minutos, vinte e cinco minutos do primeiro tempo, a equipe começou a tocar bola, ter maior tranquilidade para jogar e perdurou até o final do jogo. Só que nós fomos poucos produtivos, produzimos pouco. Na próxima rodada, o Red Bull Brasil recebe o Juventus, domingo às dezessete horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.